Moisés havia acabado de levantar o tabernáculo. A narrativa deste capítulo trata das ofertas dos príncipes das tribos de Israel na dedicação do altar, sua distribuição e propósito. A parte inicial deste texto aborda a oferta dos príncipes na dedicação do tabernáculo. A oferta que os príncipes das tribos de Israel levaram era fundamental para o serviço na tenda da congregação. Ela era distribuída aos levitas, de acordo com o serviço de cada um. A orientação era que os príncipes deveriam apresentar, diante do tabernáculo, seis carros cobertos e doze bois. Essa quantidade era dividida da seguinte maneira. Cada dois príncipes ofereciam um carro e cada um deles um boi. A partir do versículo 10, vemos as várias ofertas na dedicação do altar. A consagração das ofertas dos príncipes foi realizada por um período de doze dias. Portanto, cada um fez a sua oferta em dia específico. É interessante notar que todos os líderes doaram a mesma quantidade de utensílios, materiais e animais. Também percebe-se que Naasson, representando sua tribo, deu uma contribuição no primeiro dia. Ele fora nomeado para ajudar Moisés no censo e para ser o líder de Judá. E este capítulo conclui com o relato da fala de Deus a Moisés de cima do propiciatório. O Senhor falou com Moisés de forma audível, assim como o fizera com Adão e Eva do jardim e com Abraão à porta de sua tenda. Nesta ocasião, só Moisés recebeu permissão para entrar no tabernáculo, a fim de ouvir a mensagem do Pai Celestial. Neste capítulo, amigos, percebemos a essência de um Deus organizado, de um Deus compassivo. O senso de sua presença produz reverência por parte de seus adoradores. Ao entrar em contato com a presença divina, precisamos agir com humildade, com respeito, tendo a consciência de que estamos diante do Rei do Universo. Amém. 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 Amém.